Falar nisso, filho, queria até falar contigo, eu tô tão preocupada, sabe por quê? A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe, vem, vem, vem. Não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que se acontecer alguma coisa contigo. Credo, mãe. Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa, fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo, eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que é longo, porque a pistola é de Staline. Aí, 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 mamãe. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações, a minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fala pra mim, vem cá. Vem cá. Calma, mãe, que é só que tinha. Porque eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é essa? Só um chantinho, cunha, que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus, segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. Ô, é pra você se sentir em casa. Não, mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa pelunca, não. É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Pai, merda! Pai, não fala isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Que a colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela. E eles ficaram se matando pra ver que ele ficava com ela. É impressionante. Porra, fica aqui comigo, vocês? É que eles também são muito babacas mesmo, né? Eles ganham dinheiro e não vê que as piranhas colam em cima. Dá licença, saco. Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor, relaxa. É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Sá! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Isso é verdade. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ih, cadê? E quem que é a coisa mais fofa? Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro, sogra. Toda das minhas sogra eu sempre amei. É, deitadinha naquela mesa de mármore, lá no cemité do Murundu. Pê, ô, 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 ô. Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá raiva essa coisa de apelido de casalho. Ah, pitocona aqui. Tá falando alguma coisa? Não, sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Eu gosto de moela, Brit. Ai, Brit, eu bem gosto de moela. Ela não falou disso comigo, não. Falou. E pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo, vou deixar aqui tudo do meu jeito. Vai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Ô, maninho, vem cá falar um negócio contigo. Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado? Reflex. Meu Deus de si. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Gerson. Fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de quatorze filhos tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim. Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem, porque eu quero botar um jato, porque sabe que um macio. Já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, não. Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato, porque o jato já vem na bochechona. Que noivo, mano. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não. Faz estatística. Pra nossa casa ficar top, essa casa ficar top. Só com o Luciano Huck, lado ou se lá. Olha aqui. Eu ainda falasse, já que vai falar com o seu Luciano, é... Pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cómoda de mognos e porcelanato. Que eu quer, pra ela sabe, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Porque eu vou morar com vocês. Ayé Yé! Caramba Terezinha vai morar com ela. Alegria dele. Tá alegue, jong? Alegue, meu amor! Vai passar pra ela pra falar com meus filhos. Ela quer fazer uma coisa, irmão. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que venha aqui. Fala. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera e na favera é tudo invasão? Garota, quando tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tizinho me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tizinho? Nada a ver agora? É... Cornó. Cornó, homem babaca tem que ser cornó. Cornó é maneiro também, né? Ele não é isso não, pá de bobeira. Ei, vocês gostam de fazer inferno na relação dos outros. Mô, Tizinho já foi. É igual comida de antioche, era gostoso, uma delícia? Era. Marquei e manda, agora é você. Tizinho tá debaixo da terra. Tete, Tete, Tete. Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Deu net com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo. Vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de pierce íntimo. Sério, sogra? Você tem ouro? Não, é de biju, mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio parece quilate. É cartão caçada, não vai me oferecer pra sentar, não? Opa, peraí, calma aí. Ih, 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 tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fumega, fumega aqui. É que não tem mulher, não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein? Dá-lhe certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar, porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau. Ai, ah, ha, ha, ha. Mexeu no pau do sofá. E adoro pau do sofá solto. Ai. É mesmo? Ai. Eu também me divirto, também. Às vezes eu tô sozinho, a minha filha, ela fala, tá se agitando, mãe? Eu falei, não, tô me dando prazer. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Obrigado.